A gente comandou pizza, eu acho que chegou. Alô? Sim. Tá bom, pode subir. Obrigada. Tá bom. Chegou pizza, Doug. Essa é a minha parte, tá, gente? Gente, olha quem é. É aquela louca do Orange is the New Black, que eu esqueci o nome dela. Ai, mostrou a cara. Orange is the New Black. Meu Deus, eu tô morrendo dela. Mas só que ela com o cabelo longo. Que isso? É porque eu morri com ela. Eu tô assim, falou tudo sobre a vida dela. Tô morrendo. Gente, o que que é isso? Agora tá tendo tudo do Scooby-Doo, até Lego. O que é isso? Eu nunca vi na minha vida, né? O que eu vi era só um tipo. Olha como besteira, né? E aí E aí E aí